Olá pessoal, sou Tânia Alves de Brasília. Hoje trouxemos uma pessoa muito especial, Giovanni Araújo Borges, que vai falar um pouquinho da sua experiência no mercado financeiro. Tudo bom, Giovanni? Tudo bom, Tânia. Tudo bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho da sua experiência no mercado financeiro. Primeiro eu quero dizer a vocês que ele foi a pessoa que me motivou a entrar no mercado financeiro. Ele me ensinou quase tudo o que eu sei do mercado financeiro. Então, vamos lá, Giovanni. Vamos falar o que você faz no mercado financeiro. Vamos colocar para as pessoas, primeiro, o que é o mercado financeiro. Bom, o mercado financeiro é o local onde a gente realiza operações com mercado de renda variável. Pode ser também renda fixa, mas é o local em que você realiza essas operações, que seja buscando fazer investimentos, que seja buscando fazer trading. É, isso ele faz operações na bolsa de valores. É possível a gente fazer operações na bolsa de valores em qualquer lugar do mundo? Bom, hoje em dia você pode operar na bolsa de valores em qualquer lugar, desde que você tenha uma conexão com a internet, que seja uma conexão rápida e que te dê possibilidade para fazer as suas operações. Sim. E o que a gente pode negociar na bolsa de valores? Bom, hoje em dia você pode negociar ações, você negocia derivativos, você negocia títulos. Então, praticamente, é um local onde você tem uma grande variedade de ativos financeiros que podem ser negociados. O objetivo é, naturalmente, um lucro. Sim. Essa pessoa que faz a negociação na bolsa de valores, ela tem um nome especial? Sim. Quem faz negociação com o objetivo de procurar a rentabilidade de curto prazo é o trader. O trader. E quem faz negociações com o objetivo de mais médio a longo prazo é o que a gente chama de investidor. Sim. Então, pra um trader, nós podemos dizer que nós temos três modalidades. O day trader, o swing trader e o position trader. O day trader é aquele que faz uma operação durante o dia, no pregão. Um swing trader é aquele que pode fazer uma operação a qualquer tempo, inclusive à noite, se não tiver tempo. E o position trader? Sim. É aquela pessoa que entra na operação pensando por mais longo prazo, meses, às vezes até anos, enquanto aquele ativo que ele entrou na operação apresentar o desempenho que ele estava esperando. Sim. Você pode dizer pra gente como que foi o seu início na bolsa de valores, Giovanni? Bom, o meu início foi em 2011. Costumo dizer que eu comecei pela razão errada, porque eu precisava fechar as contas no mês. Mas foi um início, digamos assim, após o período de férias. Eu tinha comprado um livro sobre bolsa de valores. Estava bastante motivado a entrar no bolsa de valores, porque eu trabalhava antes com investir meus recursos em fundos de investimentos. E depois fui procurar ver uma privilégia privada. E a análise que eu fiz foi que o banco estava ficando com uma boa parte do meu rendimento. Então, eu vi que o que o banco fazia, na verdade, era algo que eu poderia fazer em cumprimentos, tentar aprender a fazer. E aí, tirando o atravessador desse processo que seria o banco. Sim. E você começou como day trading? Day trader. Eu fiz algumas operações de início day trading, mas eu logo mudei para swing trading, porque meu trabalho não me permite. Eu trabalho durante o dia. E, às vezes, até meu trabalho existe, desde uma boa parte da minha noite, com esse trabalho. E, nas horas vagas, eu fazia uma análise de mercado, estudava mercado, estudava mais algum material para poder fazer minhas operações. Hoje, você é professor universitário e, também, nos seus momentos vagos, nas horas vagas, você faz operações na bolsa de valores. Isso. Eu tenho uma atividade principal que toma bastante o meu tempo, que seja com a parte de ensino, pesquisa e extensão. E, fora esses horários, principalmente à noite, é quando eu pego um pouco do meu tempo para tomar uma decisão sobre as minhas operações. Eu tenho tanto uma carteira voltada para investimentos de longo prazo, como também uma carteira de trading, que é voltada para curto prazo, que eu fico posicionado por dois, três dias. Há quanto tempo que você está fazendo trading na bolsa de valores, investimentos? Desde 2011. Desde 2011. Então, de 2011 para cá, quais foram, assim, que você aponta os seus principais, seus maiores erros na bolsa de valores, nas operações, com investimentos? Isso. Os meus maiores erros foram no começo. Eu achei, em parte, motivados pela minha necessidade, no início, de fechar as contas da casa. Então, eu procurava outra forma de conseguir recurso mais rapidamente e que não fosse contra o meu regime de trabalho. E foi isso que me motivou a procurar bolsa de valores, porque você trabalhar com investimentos é uma coisa que você pode fazer com muita flexidade de horário. E aí, no começo, por conta dessa necessidade de fechar as contas, eu acabei assumindo com os riscos maiores. Vai desde começar a negociar os chamados micos, que são ações com muita alta volatilidade, baixa liquidez, que são facilmente manipuladas pelo mercado, em que eu tive algumas perdas. Mas, aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que o meu problema estava não na estratégia em si, mas no gerenciamento de risco. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o gerenciamento de risco, que foi o mundo que mudou a chave para mim. É, a gente sabe que no mundo tem mais de 65% de pessoas que fazem operações na bolsa de valores. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E no Brasil? Você sabe essa porcentagem? As pessoas têm esse conhecimento que podem fazer operações na bolsa? É, de acordo com dados recentes, esse número está em torno de 0,5% da população brasileira. Mas eu sei que ele tem crescido bastante de uns tempos para cá, mais pela popularização, pelo aparecimento de pessoas como você, que procuram popularizar os investimentos na bolsa de valores. Há muitos mitos em relação a isso que fazem com que as pessoas não entrem. É achar que você só entra em bolsa de valores se você tiver muito dinheiro. Bom, você pode tanto entrar em ativos que custam centavos, como ativos que custam milhares de reais. Então, é uma questão de escolha de ativo de modalidade de trade. Quando você começa a estudar bolsa de valores, você vê que existe um mundo de possibilidades. E eu acho que para cada um de nós existe uma estratégia, existe um tipo de papel, um ativo, e uma forma de trabalho que é mais adequado para o estilo de vida de cada um. Sim, você falou um pouco dos seus erros. E quais foram os seus acertos? Quando você começou a acertar e virou a chave para ganhar dinheiro investindo ou fazendo operações na bolsa de valores? Isso. As coisas começaram a mudar quando eu passei a levar em consideração o gerenciamento de risco. Então, eu passei a... Antigamente eu acertava mais do que errava, mas quando eu errava, errava muito, eu deixava bem emocional, puxar os tops para baixo, não aceitar as perdas ou coisa do tipo. E aí foi quando eu disse, não, vou aceitar as perdas. E aí as coisas começaram a mudar. Então, eu continuei com um percentual relativamente alto de acertos, mas uma relação ganho por perda muito mais favorável. Então, isso foi realmente onde eu mudei a chave. Eu passei a aceitar as perdas com mais facilidade. O gerenciamento de risco com a aceitação das perdas e tendo um stop por gain também, ou não? Quando eu entrava em operação, eu só entrava em operações em que eu tinha certo ponto de entrada, pontos de saída, tanto para stop gain como para stop loss. E a partir desse momento eu via que a relação stop gain e stop loss estava favorável para mim. E aí eu decidia, realmente, vale a pena entrar. E levar a operação até o fim. Eu não tinha muito hábito... No começo eu movia muito o stop loss, mas às vezes eu movia contra mim, porque eu não queria ser estopado. Isso é pela dificuldade de aceitar, às vezes, que a gente pode ter errado. E na bolsa de valores não tem como você estar 100% do tempo certo. Então, a partir do momento que eu passei a aceitar que eu sou uma pessoa que pode errar, que eu posso me equivocar às vezes, ou uma parte das vezes, mas quando eu errar, aquilo não pode me tirar do jogo. Sim. E nós temos algumas análises a fazer no mercado financeiro. Nós temos análise técnica e análise fundamentalista. Você pode falar um pouquinho da diferença das duas? Como que a gente faz uma análise técnica e como que é uma análise fundamentalista? Como a pessoa pode fazer essa análise? A análise técnica é uma análise muito mais voltada para o comportamento dos preços. A gente usa algumas técnicas gráficas, por exemplo, para verificar se o ativo está com força para crescer, para aumentar de valor, ou seja, você entrar em operações comprando aquele ativo, ou se o ativo está com força para cair. Então, você entrar ganhando também com a perda da desvalorização do ativo. E aí, são análises técnicas, ela pode ser análise gráfica, em que você olha os gráficos. Então, você procura por rompimentos de topos e de fundos, procura fazer uma projeção Fibonacci para ver até onde o ativo pode chegar e assim montar a sua operação. Isso é análise gráfica. Análise técnica baseada em indicadores, que é uma análise técnica que os humanos têm mais dificuldade de aceitar, porque isso é uma análise muito mais computacional, que você coloca no gráfico alguns indicadores, curvas, que te dão uma tendência de que o ativo vai crescer, ou vai aumentar de valor, vai reduzir, ou mesmo de rompimento. Então, são ferramentas adicionais. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta só da parte gráfica. Eu gosto muito da análise técnica baseada em indicadores. Então, essa é a chamada análise técnica. A análise fundamentalista já é uma análise que olha não somente os preços, mas olha também a questão dos fundamentos que fazem com que aquele ativo esteja precificado na forma como está. Por exemplo, você pode, por meio de análise fundamentalista, que seria, por exemplo, olhar a demonstração de resultados da empresa, o histórico de pagamento de dividendos, olhar, por exemplo, a rentabilidade da empresa. Então, tem indicadores como o ROIC, tem indicadores como o preço por lucro. Então, são indicadores que te ajudam a verificar se, nesse momento, aquele ativo está caro ou está barato. Uma análise mais geral do mercado te permite verificar se é uma questão de mercado que atinge todos os ativos ou se só aquela empresa está com algum problema. e é uma análise que te dá uma indicação se realmente você está comprando algo barato. E se você está comprando algo que é barato, ou que tem valor, mas o mercado naquele momento não está dando valor, ou que tem uma perspectiva de crescimento, porque o lucro vem crescendo consistentemente, então os investidores, o pessoal que faz trading de posição, eles compram aquele ativo pensando em uma oportunidade de venda, se desfazer deles depois de alguns anos. E tem ainda aqueles investidores que compram para compor uma carteira que vai se valorizar com o passar do tempo, sem pensar em vender os ativos da carteira, mas mais você viver de rendimentos provenientes de proventos que a própria carteira gera. Um desses proventos são os dividendos. Sim, muito bom. Então, nós temos aqui, no Brasil, a Bolsa de Valores, B3. Nós temos também o mercado financeiro no exterior, fórex, entre outros. A Bolsa de Valores, B3, no Brasil, ela é regulada por instituições, que é a CVM, o Banco Central. Você pode falar um pouquinho da CVM? O que é CVM para a Bolsa de Valores? Pois é. Nós temos no Brasil o Sistema Financeiro Nacional, que tem como seus componentes o Banco Central, que se preocupa com questões como taxa de juros, mercado de câmbio, coisa desse tipo. E temos o nosso xerife, que é a CVM. A CVM, ela é responsável por monitorar o mercado, por aplicar sanções, por aplicar regras, que vão dizer como é que as pessoas devem agir no mercado financeiro. Fale três dicas importantes que você daria para quem está iniciando no mercado financeiro hoje, para os traders que estão começando, mesmo como day trade, swing trade, position trade. Eu acho que o principal é conhecimento. Você tem que estudar sobre o assunto. O começo, quando eu comecei em 2011, havia livros, as informações não eram tão vastas como é hoje. Hoje em dia tem várias fontes de informação sobre bolsa de valores. Precisa apenas filtrar um pouco, porque em alguns casos você percebe que a pessoa está falando algo sem muita consistência. mas a grande parte do que se fala hoje não é muito diferente do que realmente acontece. Às vezes é bom você acompanhar um ou outro para poder pegar uma diferente referência. Mas o mais importante é se educar. Quer seja por meio de livros, quer seja por meio de cursos, são formas de você adquirir esse conhecimento. O que eu costumo dizer é que, nesse caso, quanto mais você investir com educação no início, menos você vai gastar com perdas. Porque você também aprende no mercado financeiro quando você perde. Você percebe que aquela operação deu errado, quando você vai analisar friamente, você percebe por que ela deu errado. Isso é mais um gerenciamento de risco? Isso é o que eu chamo de gerenciamento de risco no sentido não somente de definir as condições de entrada, mas também após você ter passado pelas operações, fazer uma análise crítica do que aconteceu. Ver se o seu perfil de gerenciamento de risco continua no trilho, se você não foi afetado por alguma componente externa. Isso é importante. Então, seria gerenciamento de risco, educação, gerenciamento de risco, controle emocional. Emocional. Você pode falar um pouquinho do emocional, o trader? Você me disse uma vez que a gente não deve fazer um trade pensando em pagar contas. Você primeiro tem que aprender, fazer um bom estudo. O que você pode falar um pouquinho do emocional do trade? É, pois é. A gente não pode esquecer que nós estamos lidando com o mercado de renda variável. Você não tem garantia de resultados. Então, você não pode, por exemplo, contar com aquele recurso que está... Você está negociando com os seus valores para pagar seu aluguel. Porque em um mês, em algum momento, você não vai conseguir o retorno esperado e aquilo vai afetar a sua vida de alguma forma. Além do mais, quando você vai entrar em qualquer posição, se você pensar, não, eu tenho que entrar aqui para ganhar no mínimo 20%, eu tenho um lucro pelo menos de 20%, ou eu não consigo pagar minhas contas, você pode estar disposto também a perder 20%. Então, se a operação der errado e poderá der errado, o dia vai dar errado, você vai perder 20% do seu capital. E aí? E qual a dica que você daria para as pessoas que estão começando no sentido de ter uma margem de perda ou de lucro em cima do capital que ele propôs a fazer operações na Bolsa de Valores? Por mais que muita gente diga que operar no simulado não é importante, eu acho que é muito importante com o treinamento. Você pode ver que em qualquer situação, um piloto ou não piloto, um avião, sem antes passar por muito tempo de horas de voo em simulador, há diferenças entre o modo simulado e você operar no mercado real, principalmente pelo lado emocional, porque você está lidando com o seu próprio dinheiro, mas para que isso não te afete? Você não pode entrar na operação com a rede de perder 10% do que você tem, 50% do que você tem. Então a minha sugestão é que em cada operação você não arrisque mais que 1% ou 2% do que você estiver investindo. E se você tiver uma sequência de três quedas sucessivas, está na hora de parar porque o mercado não está a seu favor. Então isso acaba te ajudando no controle emocional. Aceitar a perda e reconhecer que ela não necessariamente a sua estratégia pode não funcionar naquele momento, porque o mercado está com outro ânimo. A gente viu agora no período das eleições o mercado estava muito maluco. Estava difícil você fazer uma operação de mais longo prazo que pudesse dar certo. A coisa estava realmente muito difícil. E aí foi um período que muita gente reclamou que não estava fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. mas agora já estamos em outro período. Então é sempre acreditar que o seu momento vai voltar. Por isso que você não pode contar com o recurso do mercado financeiro para pagar suas contas. Eu conto com ele para ele me ajudar a crescer o meu patrimônio financeiro. É só isso. Sim, Giovanni. Nós temos traders humanos que estão operando dia a dia, fazendo operações no mercado financeiro, comprando ativo, vendendo ativo, porque nós podemos fazer operações tanto comprando como vendendo. Nós temos lucros das duas formas, na compra e na venda. Mas também sabemos que os grandes players, os grandes traders também, as grandes empresas, operam com robôs. É possível a gente competir o humano com o robô? Qual a diferença? Olha, nem sempre os robôs, os mercados financeiros estão lá para tirar lucro dos operadores humanos. Ter robôs que são usados, por exemplo, para fazer uma compra em pequenos tamanhos de um papel, porque o montante financeiro vai ser muito grande. Então, o robô é programado para fazer compras periódicas daquele papel. Então, não necessariamente ele está lá para tirar dinheiro de você. Sabemos que boa parte dos robôs do mercado financeiro são robôs de alta frequência. Eles estão lá para fazer operações que o ser humano consegue acompanhar. mas isso, ao meu ver, não tira do ser humano a capacidade dele de fazer trading. Porque muitas vezes o robô de alta frequência opera no spread, na diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Lógico que tem alguns momentos que o preço dá uma puxada muito forte, porque tem uma grande quantidade de robôs que entrou numa sequência de mudança de preço. E a depender de que programou esses robôs, eles não monitoraram muito a questão da variação do preço, então pode haver algumas mudanças. Mas eu não estou vendo gente em um ano saindo do mercado financeiro por causa de robôs. Eu trabalho com robôs já tem algum tempo e os robôs não estão lá para tirar dinheiro de ninguém, só estão lá para facilitar a minha vida. Bom, legal. E assim, vamos fazer aqui um bate e volta. Eu vou falar uma palavra ou você pode responder com uma palavra ou uma frase para dar uma dica para os nossos ouvintes aqui. independência financeira. O que que significa para mim? É, uma palavra que significa para você independência financeira. Ah, pagar minhas contas sem me preocupar e ter que buscar renda extra ou algo do tipo. Conseguir viver com o meu dinheiro sem precisar de dependência de trabalho. Segurança. Bom, segurança para mim é tranquilidade. Bolsa de valores. Rentabilidade. Trader. Emoção. Gerenciamento de risco. Racionalidade. Emocional de um trader. Algo que tem que ficar sob controle. Stop loss e stop gain. São seus melhores amigos. Finanças. Sua grande amiga. Trabalho. Essência da sua vida. Sucesso. É consequência de tudo isso aí. Gente, agradeço. Em família. Em família. Agradecemos muito a presença do Giovanni, o seu entendimento do mercado financeiro. Eu tenho muito a agradecer porque é a minha inspiração na Bolsa de Valores. Ok? Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau.